Não pode entender o mundo, quão alegre é o meu viver. Mas de Cristo amor profundo, sentirá quem nele crer. Mesmo quando em aflição, sinto a paz de Deus. Cristo ao meu coração, bem soltado o céu. Se com Ele aqui viver, tão glorioso é. Quão glorioso então será assim, permanecer na fé. Eu me sinto muito idoso, pela graça do bom Deus. Meu futuro é muito glorioso, pois espero ir ao céu. Mesmo quando em aflição, sinto a paz de Deus. Cristo ao meu coração, bem soltado o céu. Se com Ele aqui viver, tão glorioso é. Quão glorioso então será assim, permanecer na fé. O meu ser foi transformado, pela obra do Senhor. Eu sou o amor de Deus. Eu sou o amor de amor. Mesmo quando em aflição, sinto a paz de Deus. Cristo ao meu coração Deus não traz o céu Se com ele aqui viver Tão glorioso é Tão glorioso então será Se permanecer na fé Se permanecer na fé